Bom, oi, eu sou o Felipe e eu já peço desculpa de antenão se o áudio ficar com algum problema no fundo, se eu escutar pessoas gritando, crianças gritando, porque eu tô gravando esse vídeo aqui com um caráter mais emergencial pra poder dar notícia mais fresquinha pra vocês. Então, no final de abril desse ano, eu lancei um vídeo aqui no canal contando a história de uma menina chamada Jahai MacMath. E se você não assistiu esse vídeo, esse daqui não vai fazer nenhum sentido pra você. Então eu sugiro que você clique no primeiro link aqui embaixo e depois volte aqui pra você entender do que eu tô falando. Mas basicamente eu contei a história dessa menina que teve umas complicações durante uma cirurgia na garganta, perdeu sangue, aí acabou tendo várias complicações e a menina meio que morreu, mas não morreu. Então, é um vídeo muito extenso onde eu disseco certinho os pontos de por que algumas pessoas dizem que a menina tá viva e por que algumas pessoas dizem que a menina tá morta e rolou uma discussão. E no vídeo eu falei pra vocês que depois de toda essa confusão, se você viu o vídeo você vai saber qual foi essa confusão, ficou decidido que o juiz ia dar um veredito, o julgamento ia acontecer no meio desse ano de 2018 e ia sair o resultado pra dizer finalmente se a menina estava legalmente morta ou não e aí iam ter que fazer o que tinham que fazer. E finalmente esse caso chegou a um final, porque o juiz deu o veredito de que a menina está morta ou será que é porque ele deu o veredito de que a menina está viva? Então, nenhum dos dois. O advogado da família acabou de soltar um comunicado oficial hoje, dia 29 de junho de 2018 informando que a menina faleceu. Ela teve complicações no fígado e não resistiu. E assim, faleceu... É meio complicado, porque faleceu, mas ela meio que já estava morta. Mas a família já deu esse comunicado de que a menina faleceu mesmo, sem discussão agora. E ela vai ser enterrada na Califórnia mesmo. Não entrou em muitos detalhes, só disse que foram complicações no fígado. Talvez em breve dê mais atualizações de exatamente o que foi. E aí eu não vou fazer um outro vídeo, mas eu provavelmente vou deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar fixado pra vocês saberem se tiver mais alguma atualização sobre o caso. Então voltem nesse vídeo aqui. A menina morreu em casa mesmo, estava com a mãe no momento que aconteceu. Então, se você acredita que a menina estava viva, ao menos ela se foi do lado da mãe. Pelo menos é uma boa notícia. E então você pensa, ah, que bom, então acabou toda aquela briga judicial, né? Não, errado. Você lembra que eu falei que foi expedido um certificado de óbito pra menina? Então, o advogado já entrou com o processo da justiça pra modificar a data da morte para 22 de junho de 2018. Que foi a data que ela supostamente teria morrido junto com a mãe. E não a data que ela morreu lá em 2013, quando aconteceu o caso. Então o caso se encerrou, mas tem esse pequeno pedaço ainda para se resolver. Que agora, vamos dizer que não importa tanto mais, porque o que importava era a menina. E o caso da menina em si já está resolvido. E pelo menos essa família, espero que eles superem isso. E sigam a vida e consigam não esquecer a menina. Porque é impossível uma mãe esquecer uma filha. Mas que consigam seguir a sua vida sem precisar se prender a esse tipo de coisa e esses casos bizarros assim. Inclusive eu vou fazer uma coisa que eu não fiz naquele vídeo. Porque aquele vídeo era mais informativo. Eu não gosto de ficar dando opinião nesses tipos de vídeo. Mas eu vou dar aqui a minha opinião. Porque, né, eu fiz o vídeo e todo mundo opinou, menos eu. E a minha opinião é, a menina estava morta. Eu acho que, inclusive, acho que é uma coisa meio indiscutível. Assim, eu tentei dar todos os argumentos dos dois lados. Para ser o máximo que eu podia, ter o máximo que eu podia de imparcialidade. Só que é complicado, cara. Eu acredito que você é o seu cérebro. Você é a sua mente. E para mim não importa o que esteja funcionando no corpo dessa menina. Se ela não tem a mente, se ela não tem consciência de que ela está viva. Ela não está viva. Entendeu? Se ela... Mais do que discutir se ela está viva ou não. É interessante discutir se vale a pena manter. Porque a menina não interage. A própria mãe disse que sabia que era irreversível. Então, a menina está presa numa cama sem interagir. Sem ter contato com ninguém. Presa dentro do próprio corpo. Sem ter consciência plena do que está acontecendo. Não é como se ela estivesse em estado vegetativo e ciente. Ela estava totalmente fora de consciência. Os exames que fizeram nela comprovaram que não estavam acontecendo mais sinapses no cérebro dela. O cérebro dela não estava funcionando. Independente se a menina estava morta ou não. Eu acho que ela não estava vivendo... Como... É esquisito falar isso. Mas vivendo como uma pessoa viva, assim, sabe? Talvez você possa dizer que ela não estava morta. Mas também não pode dizer que ela estava viva. Porque aquilo, infelizmente, não era viver. Mas... É isso. Está dando a notícia. Caso encerrado. A menina faleceu. Vai ser enterrada lá na Califórnia. Provavelmente na próxima semana. E qualquer atualização sobre o caso. Se mudarem a certidão de óbito da menina. Se acontecer qualquer coisa importante sobre o caso. Você pode ter certeza que você pode vir aqui. Porque eu, com certeza, vou estar dando essa notícia para vocês. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E fui.